As equipes de handball masculino e feminino de Carmo do Rio Claro fizeram um bonito no final de semana em mais uma rodada do torneio da Liga Sul-Mineira. Sub-17 venceu o São Sebastião do Paraíso por 17 a 15. Já a Sub-15, 21 a 17. Mais uma etapa da Liga Sul-Mineira de Desportos aqui em Carmo do Rio Claro, na quadra aqui do Colégio Monsenhor Mário. A gente está aqui com o Daltinho, que faz parte da coordenação aí. Daltinho, acabamos de acompanhar aqui a vitória das Veneiras do Sub-17. É uma alegria imensa, está trazendo uma etapa de handball para a nossa cidade. Isso é o começo de um trabalho. E para vocês verem, levamos a melhor em cima de São Sebastião do Paraíso, ganhando de 17 a 15, Sub-17, ficando com o título da Liga Sul-Mineira de 2017. Esse trabalho também, todo mundo já sabe, já vem há quatro anos sendo realizado pela SEV, agora com parceria com o Departamento de Esportes e o CRAS. E é isso aí, o resultado é fruto do nosso trabalho. Para 2018, o Departamento de Esportes está acertando algumas modalidades através de novas parcerias para o esporte carmelitano. Fizemos uma parceria com o CRAS agora, o projeto é o Carme Movimento. Já estamos cadastrando as crianças que já faziam parte do nosso projeto aqui da SEV, da irmã Conceição lá também, do Centro de Formação. Estamos cadastrando o futsal já também. Logo mais a gente divulga o horário e o local para eles estarem fazendo a inscrição para o ano de 2018. Humberto Luiz Guimarães, coordenador de Handball da Liga, comentou dos próximos jogos que fecham o ano de 2017. Temos mais uma etapa classificatória e depois temos a etapa final, que é o quadrangular final. Os quatro melhores classificados vão fazer a disputa de semifinal e final. A sede ainda a gente vai estar definindo ainda. 2018, continua a Liga de Esportes com esse projeto importante para o Handball principalmente? É, iniciamos esse ano, né? Aliás, retornamos esse ano com o Handball da Liga Sul-Mineira, certo? E para o ano que vem, a gente já vai ter um congresso aí no início do ano, para a gente poder melhorar e aumentar o número de equipes participantes do Handball, certo? A nossa região que ficou um tempo aí com o Handball parado e agora a gente está tentando retornar. No domingo também aconteceu a sétima rodada do Campeonato Intermunicipal de Futebol de Campo, realizado na Praça de Esportes, valendo vaga na semifinal. O jogo entre Serra Verde de Alpinópolis e o time de São Miguel de Conceição da Aparecida ficou entre 5 a 0. Marcaram para o Serra Verde os jogadores Tiago Antunes, Isaías e Eric. No outro jogo, entre Porto e UFC, devido a uma pequena confusão no local, não foi possível terminar a partida. O placar até o momento estava em 2 a 2. Marcaram para o Porto os jogadores Douglas Carvalho e André Martins. E para o UFC, os jogadores Tiago Santos e Diego Borges. Essa partida irá para o julgamento da Comissão Disciplinar do Campeonato.